Quando você está treinando para maratona, quando você faz os seus treinos longos, você usa que tênis? O tênis que você vai usar no dia da maratona, um tênis mais confortável ou um tênis parecido com o que você vai usar? Estamos de volta falando novamente sobre tênis e sobre maratona. Tenho feito os meus treinos longos, todos eles variando entre dois tênis basicamente. O Geo Hyper Speed 7 da ASICS e o DS Racer 10 da ASICS. Ou esse amarelinho ou um vermelho que eu tenho lá em São Paulo. Optei por usar eles porque no dia da prova eu tenho quase certeza absoluta que eu vou usar esse modelinho aqui, o Geo Hyper Speed 6, que é o melhor tênis de corrida da minha vida que eu já tive. Para não gastar o Hyper Speed 6, eu tenho usado os outros tênis que são parecidos em peso e em estrutura. Todos eles são levinhos, são mais baixos. Quando os treinos ainda estavam ali nos 11, 12 quilômetros, eu costumava usar também o Pegasus Turbo da Nike, que é mais pesado, com mais amortecimento, mais confortável. Mas com o passar do tempo e as distâncias aumentando, eu já coloquei ali esses tênis que eu mostrei para vocês. Minha ideia é, como a gente sempre fala, simular o dia da prova. Só que eu não vou usar sempre o Hyper Speed 6, porque se eu usar todo fim de semana vai gastar e eu não achei mais ele no número 44. Se você achar e quiser me vender ou quiser indicar onde é que tem, me avisa, porque eu não posso gastar o tênis assim, então eu só uso ele em ocasiões especialíssimas. Por isso que eu vou aí usando o Hyper Speed 7 e o DS Racer 10, felizmente eu tenho 3 pares desses modelos. Ainda tem aqui o Tartezil da Asics e tem os Fila Kenya, que tem um peso parecido, mas eu prefiro esses aí que eu falei. A minha ideia é que quando eu tiver o treino mais longo eu vá com o Hyper Speed 6, para sentir como é que ele está no pé, porque faz muito tempo que eu não uso, ainda mais em longas distâncias. No dia a dia, nos treinos normais da semana, os intervalados e as rodagens eu tenho variado, aí eu uso qualquer tipo de tênis, tanto faz, eu vou pegando aqui, vendo qual que eu usei menos e vou variando os tênis. No longão de sábado aí não, focamos numa simulação da prova. Qual tênis você usa nos seus treinos longos? Você usa o tênis que você vai usar na prova? Você usa um tênis parecido para não gastar o tênis que vai usar na prova? Você usa o tênis da prova só no treino mais importante, no treino mais longo? Deixa nos comentários o que você faz, qual que é a estratégia que utiliza. Sempre lembrando que se você encontrou o tênis da sua vida, compre mais de um par. Se você gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. Faça parte do grupo dos apoiadores do Por Falar em Correr, temos o PicPay e temos o Padrim. Voltamos no próximo vídeo, um grande abraço para vocês e tchau!